Qual o seu desejo, mestre? Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Mais gostoso que um beijo Por fora ele é crocante Por dentro contagioso Sai do forno bem quentinho Mexe até com o vizinho Você não vai resistir Quando a flor não pode sair Vem que a mesa já tá pronta O trê bom demais da cor Pou-pou-pou-pou de queijo Pou-pou-pou-pou-pou de queijo Pou-pou-pou-pou-pou de queijo Isso é tudo o que eu desejo Pou-pou-pou-pou-pou de queijo Pou-pou-pou-pou-pou de queijo Pou-pou-pou-pou-pou de queijo Mais gostoso do que um beijo Por fora ele é crocante, por dentro com tais de anos Sai do forno bem quentinho, mexe até com o vizinho Você não vai resistir, quando a forna dá açaí Vem que a mesa já tá pronta O driver demais tá forte Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Mais gostoso que o queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Isso é tudo que eu desejo Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Mais gostoso que um beijo Hoje é domingo, dia mais lindo Tô flutuando igual uma canoa Balanço qualquer o dia inteiro Amo domingo, a vida é boa Domingo Domingo Que dia mais lindo Vai caixa e flamengo Hoje é domingo, dia mais lindo Tô flutuando igual uma canoa Balanço o coqueiro o dia inteiro Amo domingo, a vida é boa Hoje é domingo, dia mais lindo Tô flutuando igual uma canoa Balanço o coqueiro o dia inteiro Amo domingo, a vida é boa Du, 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 du Hoje é domingo, dia mais lindo Tô flutuando igual uma canoa Lanço coqueiro o dia inteiro Amo domingo, a vida é boa Hoje é domingo, dia mais lindo Tô flutuando igual uma canoa Lanço coqueiro o dia inteiro Amo domingo, a vida é boa Do, do, do Domingo Do, 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 do Domingo Do, 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 do Domingo Que dia mais lindo Do, 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 do Domingo Do, 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 do Domingo Do, 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 do Domingo Baca é tipo amigo No domingo tem lasanha Vem chegando e não se espanha A família tá juntinha Tem sorvete no frigisimente Desardinha, pão de queijo Isso é tudo que eu desejo É melhor se preparar Porque vamos acelerar Du-Du-Si-Du-Du-Du-Du-Domingo Du-Du-Du-Du-Du-Du-Domingo Domingo O dia é mais lindo Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du- oak Minha bagagem é mais lindo play inter para mim quem Chuvaxave no chuveiro, chuvaxave no chuveiro Tô lavando o meu cabelo Chuvaxave no chuveiro, chuvaxave no chuveiro Tô cheirosinho e sem futum Lava um pecozinho, bumbum Siba sábado no chuveiro Isabel cofinteiro Oh, 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 oh Siba sábado no chuveiro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau